Olá, pessoal! Aqui é o professor Bruno. Nesta quinta-feira, vamos às nossas dicas do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ao nosso estudo, artigo por artigo, hoje, trabalharemos com os artigos 35 ao 37, que falará sobre o revisor. No último artigo, nós trabalhamos a respeito do relator, que é aquele ministro em que, na distribuição do processo, recebe aquele processo, é o responsável por aquele processo. E o revisor tem um papel muito importante em determinadas situações, em determinados feitos. Uma vez que o papel do revisor segue o papel do relator, o próprio nome diz, revisando determinado processo para dar mais segurança jurídica. Bom, quero lembrá-los que no meu site, eleitoralcombruno.com.br, está disponível o curso do Regimento Interno do STJ. Nós já estamos passando para a última aula, amanhã, 9 de março, e vocês têm direito a 80 questões comentadas e inéditas, por apenas R$ 50. Você recebe o material em PDF com as questões e os vídeos para fazer download e assistir os comentários. Tudo bem? Vamos, então, ao artigo 35, que traz aqui três hipóteses de feitos que irão se sujeitar à revisão. E quanto à revisão, é um assunto muito cobrado quando se fala de regimentos internos. Então, nós temos que pensar o seguinte, quais feitos são sujeitos à revisão? O primeiro feito é a ação recisória. A ação recisória sujeita-se à revisão, que é aquela ação que vai desconstituir uma decisão transitada em julgado. Segunda hipótese, ações penais originárias também se sujeita à revisão e também à revisão criminal. Então, temos aqui o AAR. O AAR são as ações que se sujeitam à revisão. Ação recisória, ação penal e revisão criminal. Então, temos aqui as três hipóteses de revisão dos processos. Bem, o artigo 36, ele fala quem será o revisor. O caput, então, determina que será o revisor o ministro que se seguir ao relator na ordem decrescente de antiguidade. Então, nós temos o relator na ordem decrescente de antiguidade. Após o relator, nós escolheremos o revisor quando necessário. Ok? Parágrafo único, em caso de substituição definitiva de relator, também será substituído ao mesmo tempo o revisor. Ok? Substituiu definitivamente o relator, substitui também o revisor. Bom, e o artigo 37, para fechar, traz quais são as competências desse revisor. Aqui nós temos quatro competências. Primeiro, sugerir ao relator medidas ordinatórias do processo que tenham sido omitidas. Então, veja, se eu tenho aqui o revisor para revisar aquele processo, aquilo que foi omitido, aquilo que não foi feito, cabe ao revisor observar e sugerir, sugerir a palavra que é importante, ao relator essas medidas ordinatórias, certo? Dois, confirmar, completar ou retificar o relatório. Então, tanto para confirmar, ratificar, completar ou corrigir relatórios, cabe ao revisor. Perdir dia para julgamento e também determinar a juntada de petição, enquanto os autos lhe estiverem conclusos, submetendo, conforme o caso, desde logo, a matéria, a consideração do relator. Então, aqui nós temos o papel do revisor neste processo. Segue, portanto, o relator na ordem decrescente de antiguidade e em três hipóteses teremos revisão. Ação recisória, ação penal é originária e também na revisão criminal, tá certo? Ficamos por aqui com os artigos 35 ao 37. Voltamos amanhã na sexta com mais dicas do regimento interno do STJ. Tchau, tchau!